Preste atenção no número, 5,3 bilhões de dólares. Esse foi o prejuízo registrado pela Uber apenas nos três últimos meses. O número impressiona e assusta os investidores. A empresa explicou em nota ao mercado que parte desse prejuízo se deveu aos custos da oferta pública de ações. A Uber passou a ter ações negociadas em Bolsa de Valores nesse último trimestre e a operação para a abertura de capital consumiu cerca de 4 bilhões de dólares. Ainda assim, descontada essa montanha de dinheiro, o prejuízo seria de 1,3 bilhão de dólares, a maior perda da história da empresa. Depois da divulgação dos números, muitos investidores decidiram se desfazer de ações da empresa, o que fez com que seus papéis perdessem cerca de 5% do valor. Com isso, o valor de mercado caiu de 120 bilhões de dólares para 73 bilhões. Uma queda de nada menos que 47 bilhões de dólares em menos de uma semana. Só para termos uma comparação. Isso representa mais da metade do que vale a Petrobras, que tem valor de mercado em torno de 90 bilhões de dólares. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br Apesse hostgator.com.br Apesse hostgator.com.br